Na segunda-feira, a nossa equipe de reportagem foi atender a uma reclamação de um morador do bairro Ilhotas. Exatamente, vamos conferir essa reclamação. Segundo os moradores, o Matagal já tem tomado parte da pista. E um ponto que chama a atenção e preocupa a população é a possibilidade de casos de dengue aqui na região. Ainda segundo eles, várias denúncias já foram realizadas, mas até o momento, nada foi feito. Agora mesmo, está esse Matagal aqui, tomando a pista todinha aqui, isso correndo risco, isso pode ser vindo de moita para a marginal, que essas casas aqui estão fechadas, não estão alugadas, como já apareceu aqui, é cobre, escorpião. Aí o que restou para a gente aqui, que é os moradores aqui, é pedir isso aqui, solicitar uma denúncia para ver se a prefeitura vem e faz alguma coisa, o mato está tomando de conta. Está aí, gente, a informação em nota, a Superintendência de Ações Administrativas Decentralizadas, a Saad, afirmou que vai sim enviar uma equipe ao local até a próxima sexta-feira, 12 de abril. Anota aí para fazer esse serviço de limpeza que a população tanto precisa. Está aí a informação, o Balanço Geral Manhã vai até você, é o BG Manhã do Povo. É o BG Manhã do Povo.